Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Sou hélito, ZS vai, pega na visão, eu sou do rio do ouro, da favela do fundão, conscientemente invadindo sua mente, não vivo de ilusão, minha vida não é comédia, ela é feita de ação, então se liga aí moleque, não viva de falsidade, pois a realidade que faz homem de verdade, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte, pois no jogo da vida sobrevive só os fortes, assim eu sigo em frente, conscientizando todas as quebradas, quem quer viver de ilusão é bom, nem sair de casa, olha aí menor, a favela morrua quebrada, nossa realidade não é conto de fadas, Já tive alguns parceiros que morreram em missão, se jogaram no mundo das drogas ou acabaram na prisão, já vi sangue no chão, mãe chorando fazendo oração, rezando pro anjo da guarda pedindo sua proteção, Então se liga aí moleque, não é isso que você quer, decepciona a única mulher que cê quis te ver de pé, tiroteio, correria, cápsula no chão, quando você morrer quem vai chorar no seu caixão, só a sua mãe que de verdade vai chorar batendo, joelho no chão pedindo pra você voltar, Olha aí menor, a favela morrua quebrada, nossa realidade não é conto de fadas, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Moleque, não viva de falsidade, cuida a realidade que faz homem de verdade.